Eu tenho um sonho Que minhas pequenas crianças Vão um dia viver em uma nação Onde elas não serão julgadas pela cor da pele Mas pelo conteúdo do seu caráter Eu tenho um sonho Onde elas não serão julgadas pela cor da pele Eu tenho uma tomada das correntes do rádio Eu tenho um olhar De lágrimas De lágrimas De desespero Graço e solda Este graço chega na luta Corto sempre Parto pela Para a pedida da polícia Onde a criança mora na tua pele Onde está que eu rio Ela não vai Fazer seu nido Porque as cenas estão enterradas No cemitério Su na tecido Su na o ca ipogê Despertas Su na o ca xк Ela vo o ca xca Legendina Eu tenho um sonho Abend Por mim Su na LAUGHTER Onde ela não vai que é feliz O que é isso? A extinção foi colocada por rosas brindas de guerrilha, foi colocada a gaiôa. Foi nascido na pele inferida. Meu an sportsã, já quanto pega a Inal score, onde estive revelando o que enfim. No seu lugar, aqui são os ma == As a luz que comem as fiti voando, sua cabeça foi decapitada, pela célices, no perden anos. A tensão do campo de cerimiro, ela não pôde voar, a tensão de graça aqui no gelo, A tensão do campo de cerimiro, ela não pôde voar, a tensão de graça aqui no gelo, A tensão do campo de cerimiro, ela não pôde voar, a tensão de graça aqui no gelo, A tensão do campo de cerimiro, a tensão do campo de cerimiro, a tensão do campo de cerimiro, E foi o machocínio da puta de comercibio, o corpo de fata que abateu, A tensão do campo de cerimiro, 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 O metrô, o segredo apontou pro Pespa se matou, voltou pra rir, na cidade amanheceu, A tensão do campo de cerimiro, a tensão do campo de cerimiro, a tensão do campo de cerimiro, Passou seu, só não veio a falsificado, de minônia os homicídios PSP, alt-e-viz, desemidade insensumível Mas aqui é o bico, fofo, fofo, reflete na favela, só que são Alegria é o bico, feita e calça, no final, eu quero aqui a favela O Oriente Médio Pra Lir, é jogo a dragą Mas até me faqui, autografão, que é terror O Kiko inspira front pra filme de guerra, pula o fuck soul O que acontece é a verga da favela Eu tenho perdido, eu to documento também O carro é meu, vai embora De Samoa na meta do Redória Eu te vim, mas o mercado do meu vô Se quer fazer te viro, então a Samba queima Olha o trocaço do choque Contagoniza o meio como Ritchcock Sem cartéis pra tirar Sonro de Riquis é natação de Sarai E morro de Alphina ouvido É no ar de Какac, Appé, boi perdendo sono Eu na ravida da trincheira que eu sei ir do morro Todo em Какac, Appé, boi perdendo sono Na rapida da trincheira que é a CNE do morro Eduardo, em cartaz, tá bem mais perdendo o soco Na rapida da trincheira que é a CNE do morro Novo, em cartaz, tá bem mais perdendo o soco Na rapida da trincheira que é a CNE do morro Imagina você arrastorizar De cruzeiro de ilustro e de cachorro Pra ficar feliz só com a ração Quero apesar o botão, que foi tão devoção A TV em Porto Bom, fez lá e maré Então por que que eu vou rir de Brasília na favela Pra ficar feliz só com a ração Com a forma da trincheira que é a CNE do morro Eduardo, em cartaz, tá bem mais perdendo o soco Na rapida da trincheira que é a CNE do morro Novo, em cartaz, tá bem mais perdendo o soco Na rapida da trincheira que é a CNE do morro FC, conta rap pra não ver você Conte as costas da reabilitação da CD Pra não te ver de modelo Em certo de tomate, com solto de desaparecido Na embalagem a PM sempre for Com mão de paeta e tá louca pra testar a sua cabeça A Timene tem coração de pedra Igual a fucka que primeiro prende a domesticada O exorcista de um diabo que eles plantam na minha alma Eu com a cara de antarquiseiro Essa rádio não me incomoda com a FOB Centrando na bolsa, cheia rematou Fica com perto, com prazo, com a terra ou vem a cinciar Eu sou mãe de lá, tem que ir a sequela Quem são de dia? A gente tem a mitologia, a modera Com munição de área E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí Pra todos os dentes, igual que é a florada E aí, E aí, E aí, E aí, E aí Eu tô ligado que aqui é só sofrer cor Vamos fazer o sistema tremer da maneira certa Com a nossa voz Hoje em Deus, anda de blimado Sem bolhas no corpo, com ladrão apagando na pele Dois machos de mau couro Onde atravessou a fronteira da favela Pra decretar que, pai, é só embaixo da terra Eu sou eu, que impunidade beneficia Me diz quantos em cor alto, na delegacia Que é o fim do barilho de tiranotinho Faz a faixa cidadão contra a bala A fábrica de arma tá mil Na produção contrabandeando pro Rio SP e Afeganistão e cada bala no difundo O pó e cego lucro Na guerra o mais inocente é a favela do difuso e o russo Hoje em Deus, quero ouvir Cuidado, senado, proteger E aí, favela, sou de Deus, anda de blimado Cuidado, protegido, começa a lindar A poupa preta tem dois tiros no peito Dois tiros no peito A poupa preta tem dois tiros no peito Dois tiros no peito Mas eu sei na arma tá, no navio do porto A cocaína no táxi aéreo, chegando no aeroporto Tem erro na pintura da imagem do inimigo O peito não põe camisa na cara do distrito Aqui tem estilista e usa seda O pé está morto Diferente de quem rouba com caneta de ouro Se for milagre preso, fica emocionalmente avalado E é receitada, visão visível e agro arrombado E é receitada, visão visível e agro arrombado O banqueiro tá livre porque tem interesse fixo Sonhando com a caia, pois vale a ser velhão Mesmo que o deputado Atira A própria poupa preta faz isso, já me tá arrombada Não sou eu que tô fulmino Não sou eu que tô fulmino Banda de brigado A bomba preta tem dois tiros no peito Dois tiros no peito A bomba preta tem dois tiros no peito Então, dois tiros no peito A felicidade não é comer com talha de ouro Enquanto ela tem escola Só pra me drancar e jogar A chave embora A burguesa tem vergonha de ser brasileira São pelo pivete com fome Mas o trem me deu a cena Pega o passaporte E pega o rap e sobe Faz tanta grama no texá Sem puta em Londres E vem de mudar a aloe Faz o meu fã de coração Hoje Deus anda de brigado E tem raio no peito O que a guerra não voltou O incêndo não Mas a guerra não acabou Vai bater de força cada três minutos Nas cidadãs que dizem mais violeta Tu volta a casa e rir Verdade A volta do incêndo Colete a forma de bala Embaixo do terno Corrante do sequestro Quarto do planeta Cinquenta e um pulo Fique um moleque que vai nas costas Vota de sorte E o mar Sua porta E se tem sangue E se tem morte E não sou eu Parando o seu milho Pelo visor O caixa e o seu inimigo Então Pode censurar, me prender, me matar Não é assim, promotor Emprego se marcar, mal tem também, não é não? Então chega a conclusão que aqui em Goiânia a marcha fúnebre prossegue Mesmo perto de um milagrão Essa aqui é o Erano Esquecido Essa é de vocês com a tela Eu não queria o moleque com a faca na mão Mas se pegando se pisar pelo seu tacão Queria só rimar, choro de alegria Mas na favela não tem piscina Armário com comida, só café gritando deitar Mandando de escopeta Vila, vila no pagamento, fuzilo, tomo da imprensa Eu só vila com bala, vou lá, sou brasileiro Vem no condomínio, limpa o rabo com dinheiro Eu sou de um ladrão, bebendo o céu Me sigo, mexendo na ilusão, na grade da suíte Com a paisa no louco decretado Pelota, fica o comércio fechado, tipo feriado Contra a barra perdida no fundo, parando sua porta Explodindo seu ponto, roda de ponto, na cadeira de roda Na gravação do ciclo interno do Bradesco Roubava o esperento e teu rosto, eu toquei pra não ser feito No céu, não tem coroa, ele fazia da polícia Descarregando a trama, fugitindo da delegacia Aqui o corujão, só passa pra refagir E no fim do arco-íris, o banco da turma da sangue Não tem carinho, bata, 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 bata Bata, 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 bata Não vou falar demais, venda a vítima a morrer Vendo no DP, quando cumprindo o erro Faz a própria churração do domingo Será que aliás viu o pedido de pobre? Primeiramente aí vai agradecer o maradinho Se não tem correria total Mano que sim, olha o palco maradinho Primeiro, aí temendo 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 Tem muita pessoa aí que Se joga aí no mundo das drogas E passa aí no mundo das drogas É um passado Mas tem muita pessoa aí Eu tenho um sonho Que minhas pequenas crianças Vão um dia viver em uma nação Onde elas não serão julgadas pela cor da pele Mas pelo conteúdo do seu caráter Eu tenho um sonho